Salve, salve família! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso. Dessa vez, estamos aqui de novo no Skin.Club, cara, o melhor site de aberturas de caixas pra você chegar chegando com dois pés na porta, fechou? Família, antes de continuar esse vídeo aqui, é só pedir pra você, cara, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 40 mil inscritos aí com dois pés na porta e não se esquece também de correr lá no meu Instagram e me seguir no Instagram também, cara, pra dar aquela moral e alcançarmos 20 mil seguidores do Instagram, fechou? Bora aqui no Skin.Club. Mas, antes de começar o vídeo, cara, é o seguinte, se você quiser fazer um depósito no Skin.Club aí pra dar aquela brincada cabulosa, é o seguinte, clica no link que tá na descrição do vídeo aí que você vai redirecionar pra essa página aqui, olha, e vai tá aqui, ó Olá, temos um código promocional limitado para ti, cara, e daí se você clicar aqui em resgatar bônus, você ganha 7% de bônus no seu depósito aí, fechou, rapaziada? E vai tá fortalecendo o tareba naquele jeitão, filho, cê é louco! E galera, muito obrigado a todo mundo que tá depositando também, tá me dando uma moral incrível, tá me ajudando demais, fechou, cara? Eu agradeço muito, sério mesmo, muito obrigado. Mas vamos lá, rapaziada, vamos abrir umas caixinhas. Olha, nós fizemos aquela baguncinha ontem, tá ligado? E pegamos 1.624 dólares. É o seguinte, quero transformar isso aqui em 3 mil, será que dá? Eu gosto de começar, tá ligado? Na Kenaipão. Começar no jeito, então já vou começar aloprando uma caixinha. Cara, eu queria ver se eu consigo abrir aquela caixa de mil dólares, mano. Aquela caixinha tava no jeito, viu? 1.250 dólares, a caixa mais cara do site. O que que pode vir nela? O item mais lero-lero é um item de 442, e o item melhorzinho é um item de 15 mil, mano. E aí, véi? É muita grana, viu? Quase que... é 7 mil conto, mano. Vamos lá, Toninho, bora. Eu não ligo pra nada não, sonho. Eu tô cagando e andando. Beleza, beleza, beleza. Peraí que eu lucrei, peraí que eu lucrei. 1.250 e peguei uma baioneta. Lucramos, lucramos. Beleza. Vou vender e vou abrir outra. 1.700 já. Mais uma pro papai. Mais uma, chama. Imagina eu conseguir abrir 5 caixas dessas. É muita grana, velho. É muita grana. Confia, confia, confia. Mais uma. Tamo mech, ó. De 250, 250. Mas vai indo. Mas eu tô com medo. Eu tô com medo. Mais uma. Eu tô com medo. Não vou negar, não. Se vier uma cara essa daqui... Nossa senhora, moleque doido. Peraí que... Agora moeu, rapaziada. Agora moeu. Esse tem que vir pra cara... Não moeu nada. Moeu nada. Moeu, mas não moeu, entendeu? 100 doletas só que nós perdeu. Vamos abrir mais uma. O bom é que a moedinha tá só subindo, meu filho. Opa, gama é Doppler. Gama é Doppler. Gama é Doppler. 915 dólares. Não gostei, não. Já estamos... Só não. Só no... Na desavença. Entendeu? Vamos lá, sou. Vamos lá. Vem uma coisa de 10 mil dólares, mano. Vem uma coisa super cara. Ah, começou. Começou. Começou as ideias erradas. Pô, mano. Começou. Perdemos tudo e fomos jogar no Vasco. Não gostei. Vamos voltar pra outra caixa cara aqui. Que é o seguinte. Tem a Fantástico também. 7.777 dólares. 7.777. Não. Viajei, Zé. É o seguinte, cara. O que eu posso pegar aqui naquele jeitão? Vários itens. Qual que é o item mais lero, lero? 300 dólares. Qual que é o melhor item? 2.000 até 7.000. Vamos lá. Confia no pai. Ô, louco. Liberei o nível 80, God. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou até fechar o olho, mano. Vou fechar o olho nada não, mano. Olha esse aqui. Crimson. Ah. Meu Deus do céu. Cagamos. Cagamos. Perdemos tudo. Não tá crocante. Vamos abrir a agenda de Legendary House. Tamo ruim. Tamo mal. Tamo mal. Vem uma raul pra nós, velho, mano. Chama naquela raulzinha. Aquela raulzinha gostosa. Nunca pedi nada, mano. Beleza, beleza, beleza. Eita. Pera aí que eu acho que deu bom aqui, hein. Tá as treques? Mano. Tipo assim, cara. Você tá de sacanagem, Zé. Que treco feio, zoado, debochado. Vamos mais uma aqui. Mano, eu tô pela patifaria, cara. Pela criação de conteúdo, entendeu? Então eu tô cagando. Olha lá, ó. Uma M4 Buzzkill. O pior item da caixa. Tá ligado? 73 dólares. Perdemos 1.600 dólares. É isso. Tamo perdendo tudo, Zé. Beleza. Vamos voltar pra nossa caixinha que tava salvando a pátria, mano. Que isso, cara. Eu nunca vou saber qual que é o segredo do site. O problema é que eu tô fazendo cagada, mano. Certeza. Eu não tô jogando de forma correta. Vamos abrir o evento canônico aqui e ver o que que dá, mano. Beleza. É muito azar, né, mano? Você é louco. É. Eu fiz coisas que não deveriam ter sido feitas. Beleza, beleza, beleza. Ah lá, mano. Não ganhei nada. Eu acho que eu gastei minha sorte toda. Tá ligado? Vamos gastar umas moedinhas aqui. Porque tem essa moedinha também. Você vai abrindo caixa e ganha moedinha naquele jeitão, mano. Vamos ver de qual é que é, cara. Tem essa daqui, ó. 1.700. Eu posso pegar duas dela. Não. 1.500. Eu vou pegar uma dessa daqui. Aí, mano. Mano, se liga. Aí eu vou vender. Tá ligado? Porque aí eu vou ter dinheiro aqui sobrando. Aí eu vendo tudo isso. Entendeu? 273 dólares. Agora o milagre vai vir. Pode confiar no pai, mano. O milagre vai vir. Aí o que que eu vou fazer aqui, cara? Chama no pagodinho. Porque... Cadê o negócio? Who's crazy? Isso aqui tá baratinho. Mas eu tenho 200 dólares só, mano. Vamos fazer um rush B? Bora. Rushzinho B, mano. Vou lançar logo o cincão. Ó. Ó. É, não foi bom não, rapaziada. Perdemos 50 dólares. Tô perdendo tudo. O cara falou que é pra poder dar upgrade quando eu fizer assim, cara. Eu devia ter feito isso mesmo, hein, velho. Tô jogando errado. Beleza. Do próximo eu vou seguir a dica do chat, entendeu? Eu não vou fazer a minha. Nossa, navaja. Ô, mano. Rapaziada, é sério, cara. Se você quiser ofender uma pessoa, você vira na cara dela e fala do jeito assim, mano, eu vou te presentear com uma navaja. Cara, isso é pior do que bater na mãe. Sério. Isso machuca, mano. Opa. Opa. Já foi melhor, hein. 121 dólares. Nossa, mano. Isso é louco. Eu tô... Tô decepcionado. Já que nas caixas mais caras não ganha, o pessoal falou que era o seguinte, cara. Se você abrir caixa cara, você ganha. Testei isso. Não ganha nada não, mano. Tem que ter algum segredo. Eu acho que o bagulho é jogar um upgrade, fazer o negócio com mais calma, tá ligado? Eu devo estar vacilando muito, cara. Mas vamos em busca da melhoria. Se não for pra melhorar, cara, eu nem trabalho. Tá ligado? Beleza. Coloquei a batalhazinha aqui, mano. Vamos colocar o sharing mode, que eu não faço batalha sem sharing mode. Sharing mode é o fluxo. Vamos lá, vamos lá. Ó. Se liga. Olha o pagodinho. Olha o pagodinho. Beleza. Tá bom. Tá ruim, não. Beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem que torcer pros dois ganharem, cara. Que é o lucro divide. E vai ficar no pagodinho, Zé. Ó. Não foi legal não, hein? Gastei 10 doletas pra poder ganhar 100. Vou recriar de novo aqui. Começar com o bot. Eu gosto de fazer com o bot que é mais rápido. Eu sou ansioso. Não foi legal. Não foi legal. Ó. Bora lá. Bora lá. Ó. 12 dólares. Aí vai dividir. O problema é que vai dividir aqui, né, Zé? Aí, tá ligado? Eu não vou... Pô, perdi. Ô, louco. Recuperei certinho, Zé. Recuperei. Tamo feliz. Vamos esrarripar o cara de novo. Vai, Wild Hornet. Seu safado, Zú. Ó. Boa. Boa. Chama. Agora, ó. Vai vir um negócio bem caro. Pra salvar a pátria, cara. Salvou nada. Que isso, cara? Na próxima, eu juro, rapaziada. Na próxima, eu vou seguir a calda de vocês. Eu vou fazer o negócio certinho. Só pra ver se eu consigo. Porque eu acho que eu tô fazendo de qualquer jeito. Então, por isso que não tá dando certo. Eu não tô pensando. Eu só tô agindo pela emoção, tá ligado? E o que que é a emoção? O conteúdo, mano. A patifaria. A brincanagem. Entendeu? Eu gosto de uma brincanagem. Beleza? Ó. Vamos aqui. Eu vou abrir essas caixinhas aqui. Beleza. Vou colocar tudo. Colocando tudo que se consegue. Vamos transformar em 40. E vamos subindo de pouquinho em pouquinho. Beleza? Ó. Coloquei aqui 59. Vai ser aqui mesmo. Você vai lá. Ai, meu sol do pai. Eu dei piso. Eu só coloco, cara. Tem que parar com esse trem, mano. Olha lá. Foi. Deu certo. Deu? Deu nada. Eu tô falando, Zé. Vamos começar a fazer o bagulho mais pensado? Vamos sentir lá dentro? Vou procurar o Last Dream. Último sonho, tá ligado? Aqui, ó. É a esperança. Ela é a última que morre. O que que tem na Last Dream, cara? Pode vir uma slurra. E pode vir esse trem aqui, ó. O food chain. De food, eu entendo. Tá ligado? De food, food. Eu vou abrir logo o 5 com na minha mão, velho. Chama. Eu tô bem emocionado. Eu tô bem pra frente. Ó. Ó. Beleza. 41. Costou 70. Não foi crocante, hein, cara? Ó. Quem tiver vendo esse vídeo até o final aqui, cara. Na moral, me passa uma dica aí. Bota no comentário aí. O que que eu tenho que fazer pra poder lucrar no site? Aí, ó. Pronto. Pedi a dica. Ela nem chegou, mas eu lucrei. Vamos de novo. Essa caixa aqui tá chamando no pagodinho. Opa! Maravilhosamente maravilhoso. Que isso? Eu gostei demais. É assim que se lucra. Pode ir subindo. Pode ir ganhando. Pode ir me dando dinheiro. Ó. Eu pensei que ia vir uma faquinha. Me iludiu. Me iludiu. Ó. Ixi. Beleza. Salvou a pátria. Tá suave. O último sonho tá vindo forte. Nossa, passou a luvinha ali, Zé. Beitou legal, hein? Beleza. Tranquilo. Tá suave no pagode. Opa. Maravilhosamente maravilhoso. Beleza. Gostei maravilhosamente. Ó lá. Não vou ganhar, não. Eu desisto. Eu desisto. Mas é isso, rapaziada. Clica aí no link da descrição, cara. Fala o seu depósito lá pra ganhar aquele bonuzinho selvagem, fechou? Tem várias formas de depósito aqui no site, rapaziada. Cartão de crédito. Cartão. Pix. Zen. Esses tem doido aqui. PayPal. Boleto. Pix. Transferência bancária. Skins também, entendeu? E várias moedas eletrônicas aí naquele naipão. Binance Pay. Naquele naipão, rapaziada. Deposita lá com o meu cupom pra dar aquela moral pra o Taroseira, fechou? Com dois pés na porta. Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto demais. Quem tá depositando no site já, fechou? É nóis demais. E até a próxima, família.